O futuro vem com versos furiosos, do fundo das almas em chamas. O futuro vem com versos furiosos, do fundo das almas em chamas. Como cobras do silêncio, como flores desta lama, como cobras do silêncio, como flores desta lama. Abro a porta, vejo a fumaça no asfalto, só me segue, eu sigo em frente, caro sol, deixo meu rastro para trás. O dia corre assim veloz, o dia corre além de nós. E eu vou me desviando das aeronaves que da Risson todo instante, morrer já não parece novo, já não assusta. Desço a rua Augusta a 120 por hora, rua Augusta a 120 por hora. Hi, hi Johnny, hi, hi Alfredo. Nada respira como antes, só o medo, nada respira como antes, só o medo. Vejo as meninas nos jardins, velas nos seus jeans, a riqueza é um alqueire, uma quadra dos carteiros. Eu vi o mano, mano, brau, mandando rap pra valer. Eu vi o mano, mano, brau, vestindo cap na TV. Hi, hi Johnny, hi, hi Alfredo. Nada respira como antes, só o medo. Nada respira como antes, só o medo. Gato no chão, migalho azul, banquete dos que comem. Quem que houve? Eu nunca mais ouvi chamar meu nome. A rua é reta, a vida é torta, quem se importa? Se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. O sol nas bancas de revista, na capa da revista. Sobra grana, água fresca. Vejo novos ricos, vejo velhos pobres. Não vi ninguém abrir a boca, mas ouvi o grito. Misericórdia de nossa miséria. Caravela de Cabral, morte e vida severina. As meninas dos jardins gostam de rap. As meninas dos jardins gostam de rap. As meninas dos jardins gostam de rap e entra. Caravela de Cabral, morte e vida severina. As meninas dos jardins gostam de rap. As meninas dos jardins gostam de rap As meninas dos jardins gostam de rap Cantilenas do futuro Nas cidades sem futuro Orações ao vento Prestes sem destino Sangue no asfalto Ninguém é autossuficiente Que não possa rastejar O meu boy morreu E será de mim Anda buscar outro Correndo lá no Itaim O meu boy morreu E será de mim Anda buscar outro Correndo lá no Itaim O meu boy morreu E será de mim E será de mim Anda buscar outro O meu boy morreu 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 Amém.